Carecude, carecote, esquema lá. Zero erro, brother. Niente errore. Como assim, cara? Te explicou essa merda igual viado aí? Não, eu expliquei igual viado. Eu expliquei direito, você não presta atenção que você não para com essa porra desse jogo. Pula a plantinha. Quando a gente vai chegar lá, meio-dia, passando da roleta, da porta giratória, entra na fila, supimpa, belezinha. Então quando chegar a nossa vez e ser atendido, saca a porra do revólver, pega o dinheiro e estamos dentro, estamos ricos. Eu não estou entendendo a sua dificuldade. Qual é a dificuldade? Já viu o meu tamanho? Viu o tamanho das crianças que estão ali? Viu o tamanho dos negão? Eu vi, meu filho. Você está achando que eu sou burro? Você está achando que estou com a mãe na zona. Eu vou lá, eu planejei a parada, careca. Planejei o negócio. A gente vai lá quando o Chicão estiver no turno dele. Porque o Chicão me conhece. Eu vou lá toda semana. Então eu chego na porta ali, estou com um headphone meio embolado, não sei o que que tem. Ah, você pode passar, Dona Isete, pode passar. E passamos, estamos dentro. Ali já morreu o Bahia. Você vai lá toda semana? Eu vou toda semana. Você vai lá toda semana. Qual que é o problema? Porque tu é burro pra caralho. Não, você está achando que eu vou ser reconhecido? Eu não sou burro não, meu filho. Olha isso aqui. Quando chegar lá, a gente pega e bota isso aqui. E o cara da porta não vai te ver entrar. Vai aparecer, surgiu um leãozinho no meio do banco. Aqui, não é assim também não. Você está achando que o pessoal fica prestando atenção no que está acontecendo na fila lá? Ninguém fica prestando atenção no serviço dos outros não. Isso é coisa de gravadeira. Quem nota um assalto? Não, não é assalto até a hora que chegar na arma. Quando chegar na arma, ninguém fala mais nada. Você entendeu? Agora, eu achei que você estava dentro. Porque eu achei que você precisava do dinheiro lá pra cirurgia da sua mãe. Parece que estou enganado. Que cirurgia, cara? Cirurgia, porra. Você não falou que sua mãe estava morrendo precisando operar, caralho? Ela tem diabética. Ah, tudo bem. O dinheiro dá pra cobrir a cirurgia do diabete. Essa não é a questão. A questão não é a quantidade. Tem muito dinheiro. A questão é que você precisa da grana e está inventando desculpa. Você não está sendo empreendedor. Preciso de grana, preciso comprar um baseado ali. Não, ok. Você quer comprar um baseado e essa é a sua necessidade base. Você tem a sua, acho que você tem todo o direito de ir. E todo o direito de não querer ir também. Só que eu tenho meus motivos, meus princípios, minhas convicções e eu não vou mudar. Qual é o motivo, cara? Que motivo? Seu pai é milionário. Você tem tudo. Um playboy burro pra caralho, diga-se de passagem. Pra quê que você quer? Qual é o seu motivo? O sistema, velho. Que sistema, cara? Que sistema, ô, nascimento? O sistema, porra. Como é que você engole o sistema do jeito que está todo dia? Você quer que o sistema continue desse jeito? Tudo bem. Por que você foda o sistema? Eu não quero entrar na porrada. É isso que eu não quero. Entrar na porrada o quê? Ser preso? É só ser preso, estuprado, violentado. Não. Ah, bobo. Aqui, bobo. Ihhh. Inventa uma desculpa melhor se você não quiser ir. Ninguém vai ser preso e tomar porrada. Tá achando que eu sou burro? Eu planejei a parada, velho. Planejei. E depois eu vou aparecer com um bloco desse tamanho. Olha pra cá. Um bloco desse tamanho aqui. Um tijolo de maconha. E você vai bem pedir ponta de cinquenta. Aí é aqui pro seu cu. Tá? Não vou te dar. Porra, careca. Careca. Olha aqui, careca. Olha o tamanho do bloco. Vamos lá comigo, porra. É mole. Dinheiro fácil, velho. Porra, careca. Olha aqui, careca. Olha o tamanho do bloco. Vamo comigo, porra. Vamo pela aventura então. Vambora nessa porra. Olha você falou, meu irmão. Olha aqui a bicha aqui. Isso aqui, pela pátria, hasta la victoria siempre. Isso é Bento Gonçalves. Vai! Ele é o do de o**. Diz tem umaluding meuasing. Transcrição e Legendas Pedro Negri